Fala, galera do YouTube! Mais uma videoaula, coreografia passo a passo. Hoje vamos ensinar a nova dos havaianos, aquela que está bombando todos os challenges nos aplicativos, na internet. Desenrola! Caraca, deu até, estourou aqui, Marcelo. E hoje vai ensinar essa coreografia comigo aqui. Estamos ao lado de Yasmin Sanders. E do meu outro lado está Nathalie Luizzi. Eu sou o Daniel Saboia e essa aqui é sucesso. Vamos nessa. Vamos aprender o passo a passo, o tutorial, para você ficar por dentro e chegar nas festinhas arrasando, fazer o seu vídeo lá no Reels, no aplicativo Visita e tudo mais. Vamos nessa. Galera, challenge dos meninos dos havaianos mesmo. Vai fazer. Enrolou aqui para trás, bateu. E faz um, dois, três. De novo, bateu. Um, dois, três. Detalhezinho aqui. O quadril joga para cima. Essa mãozinha é como se estivesse puxando para cima. E a outra é invertida. Vai para baixo na hora que... Beleza? É isso aí, o detalhe do movimento. O outro movimento que tem no challenge é o seguinte. A gente vai fazer lado, lado. Beleza? E cruza, abre, cruza. Beleza? Só que tem o trejeito, galera. Aqui o negócio. A malemolência. O detalhe do bagulho. Olha só. O pessoal pode fazer simples, tá? Pode fazer simples. Tipo, um, dois. Cruza, abre, cruza. Beleza? Ou pode botar o trejeito do funkeiro carioca. Vai fazer. Havaiano, tarna, san. Bate, passou. E um e dois. Havaiano, tarari, tchururu, tarará. Beleza? Ok. Vai repetir o challenge. Vai chegar na estrofe. A estrofe, galera. É molezinha. Passinho de body funk. Vai fazer. Balança, marca. Balança, marca. Vai. De ladinho. Esse swing do quadril. Tchur. 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 Daqui. Vai fazer. Uma, duas, três, quatro, cinco. Danças do ventre. E vai cruzar na frente. Chamando aqui. Um, dois, três, quatro. Cruza. Abre a ponta. E depois, vai ter refrão e tal. Vai ter o instrumental. Aí a gente vai sair lateralmente. Lembrando que esse vídeo, quando eu falar direita, é a sua direita. Então a gente vai para a direita. Então a gente vai fazer aqui. Embaixo, em cima, embaixo. Embaixo, em cima, embaixo. Embaixo, em cima, embaixo. Em cima, embaixo, em cima. Embaixo, em cima, embaixo. Beleza? Mesma sequência agora invertilada. Sete e oito. Um e dois e três. Cinco, seis e sete. Um e dois e três e quatro. E cinco, seis e sete. Esse foi mais um tutorial. Deixa o like, compartilha e se inscreva. Não esqueça de seguir a gente nas outras redes. Você quer se tornar um instrutor dançar? Vai em dançar.com.br. Quer vestir roupas dançar de qualidade maravilhosa? Loja dançar.com.br. Siga a gente nas outras redes. Siga o dançar e é isso. Deixa o like, compartilhe, se inscreva. Tamo junto. Beijo. Até o próximo vídeo!